Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of the way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place Oi pessoal, tudo bem? Muito bom gente, hoje eu tenho que gravar um vídeo muito legal pra vocês E hoje eu vou gravar um vlog Indo pro aniversário dos 15 anos da minha amiga, da Isabela E eu já estou pronta, eu não gravei o Get Ready With Me Porque tipo assim, deu preguiça Mas tipo, é isso Já levem a coisa aqui na parede Mas assim, é essa minha roupa E é isso gente Aí daqui a pouco eu tô pedindo Uber com os meus amigos pra gente ir junto Gente, estou pronta Tô até de sapato já Minha bolsa está aí Está aqui E é isso Agora a gente está indo pra festa Eu vou gravar tudo pra vocês Gente, eu dou oi pro meu vlog Oi Ninguém deu oi pro meu vlog Oi Oi, amor! Oi, amor! Você está tão bacana, amor! Bem, vamos, amor! Oi, amor, amor! Oi pessoal, beleza? Gente, a gente tá na fila de pegar bichinho na maquininha, ela tá todo comigo, é isso. Gente, a gente tá na fila de pegar bichinho na maquininha. Música 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 Como a minha Como a minha Ai, eu sou muito com a câmera Tô gravando Gente, estamos indo embora agora Porque tá todo mundo muito cansado São 3 horas da manhã Socorro Gente, cheguei agora Em casa Aqui nesse estado Socorro É isso Socorro, tá muito lindo Vou ter que chegar, tipo assim, quieta Gente, já é outro dia Eu acordei faz pouco tempo Então, porra, era minha cara Mas, enfim, eu amei o aniversário da Isabela Eu amei gravar esse vídeo pra vocês Então, realmente, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, gente, deixem o like Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não Porém, inscritos, e é isso, gente Super beijo, tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau Ai, que coisa Aparece Já foi deixe Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau